E aí pessoal, ligado aqui no canal, audiência carioca no YouTube. Hoje o nosso assunto reto e direto pra vocês é o fim do Se Joga. Fernanda Gentil vai para um novo projeto na TV Globo. Mas antes, galera, solta aí a vinheta quando eu pego aqui embaixo um cafezinho pra fazer aqui igual a Fernanda Gentil, rapidinho, ó, enquanto a vinheta roda, tá? Pois é, pessoal, agora eu já tô aqui com o meu cafezinho, copinho um pouquinho diferente, né? Mais bonitinho que da Fernanda. Mas vamos falar aí do fim do Se Joga. Pois é, durou um ano e onze meses o Se Joga. E olha que nesse um ano e onze meses ainda ficou um ano fora do ar. Muito tempo, não é mesmo? O Se Joga que foi criado aí pra vencer a Record, o quadro de fofocas, o Hora do Venenoso e o Hora da Venenosa, dependendo aí da sua região. Mas antes, pessoal, já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu recado e me diga da onde você está falando. Seguinte, galera, voltando aqui pro Se Joga. Acabou, fechou a tampa, não vai mais ter Se Joga na tela da Globo. Eles estão encarando como um fim de temporada. Mas não vai ter não, gente. É tudo balela. Se um dia voltar, vai ser bem diferente do que já foi um dia, tá certo? Não tem nada parecido com aquilo que já foi ao ar na primeira temporada, durante a semana, e na segunda temporada, aos sábados. Verdade seja dita, quando era diário, já era muito, mas muito diferente do que era no fim de semana. Porque no fim de semana ele estava com uma cara, uma pegada a mais de video show. E aí era mais agradável de ver, lembrando também que a Globo não tinha muita concorrência nesse horário. Sábado a Record está largada, não tem absolutamente nada. E o Raul Gil não faz frente nem para a Record e tampouco para a Globo. Então fica mais fácil aí da emissora conseguir um bom resultado. Mas também a verdade precisa ser dita, que foi apresentado um conteúdo de melhor qualidade. O programa não deu certo, a verdade precisa ser dita. O programa não deu certo, foi mal construído. Foi pior do que o video show, quando foi encerrado em janeiro de 2019. O conteúdo do Se Joga era pior do que dessa ocasião que eu acabei de citar. Graças à pandemia, a Globo conseguiu tirar o Se Joga do ar. Tinha tirado também um encontro com o Fátima Bernardes e o Mais Você. Esses acabaram voltando e nada do Se Joga voltar. Então eles voltaram ali para não dar um recibo, né, de que fracassaram de novo com a Record. Voltou no sábado com um cara de video show. Tudo para você pensar que estava tudo nos conformes. E não estava nada nos conformes, a verdade seja dita. Se um dia a Globo fizer um programa Se Joga com esse nome, não vai ter nada a ver com o conteúdo aí que foi ao ar, repito mais uma vez. Agora a Fernanda Gentil vai para os domingos fazer o Zig Zag Arena. Do que eu li e do comunicado do programa, não me agradou. Mas também não vou fazer críticas aqui antes de ir para o ar. Acho que o Celso Portioli vai ter uma boa oportunidade aí de voltar a encostar na Globo, como ele já vem fazendo aí, principalmente nas suas primeiras horas do seu programa. O SBT pode montar uma boa estrutura aí para partir para cima da Globo com um bom conteúdo. ou da Record, no domingo também não está lá grandes coisas nesse horário não, tá certo? Da Fernanda Gentil, acho uma excelente comunicadora em programas errados. Se joga muito abaixo do que ela pode produzir. E o Zig Zag, como eu disse, eu não quero ainda criticar antes de ver, mas acho que a Fernanda pode fazer uma coisa mais cabeça, como ela faz, por exemplo, quando substitui a Fátima Bernardes vez ou outra. Já se inscreveu aqui no canal Audiência Carioca no YouTube? Se inscreva, ative o sininho, participe aqui das nossas lives, segundas e quintas às seis e meia, além de uma live bônus no fim de semana e live a qualquer momento aí, se tiver um assunto urgente, tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até mais! E aí E aí